Boa tarde, boa noite, chegou o grande momento de a gente parabenizar esse nosso amigo, nosso irmão, cara do bem, Pinheiro. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te proteja. Um cara do bem, um cara servidor, um cara amigo, um cara parceiro pra todas as horas. Uma referência pra muitos, né? Como pessoa e como vaqueiro. E meu galo tá aí, cantando, dizendo que é. Gente boa, que Deus te abençoe, muitos anos de vida pra você, que você merece e tudo de bom, meu irmão. Quem é Pinheiro? Pinheiro é uma pessoa do bem, Pinheiro é uma pessoa, sempre foi apaziguadora, aquela pessoa prestativa. Então, falar de Pinheiro é muito fácil. Venho aqui desejar um feliz dia do seu aniversário, Pinheiro. Como eu a conheci? Conheci Pinheiro correndo um cavalo rodado de esquerda, onde a gente sempre admirou, compreendo, depois o bicho lá batendo, e sempre foi um campeão de vaquejada. Então, queria desejar um feliz aniversário pra você, Pinheiro, que essa data se repita muito, muitos anos, e esses são os sinceros votos de não disseram de família. Fica com Deus, Pinheiro, um feliz aniversário. Eu sou com toca, tenho o prazer de conhecer Pinheiro esses anos todos, e vou conviver com ele mais muitos anos. Tenho o prazer, mesmo, de estar com ele esses anos. Estou vivendo esse ano de Pinheiro, que é uma pessoa boa, hoje está com um pequeno ano. Desejar para ele saúde, paz e felicidade. É o que ele merece. Um grande boa e um show. Pinheiro, pra mim, é um cara que eu conheci através da vaquejada. Eu já via Pinheiro correndo em outras vaquejadas, principalmente lá em Amaragi, que eu via muito. Toda vez ele estava lá correndo, ganhando prêmio. Então, assim, pra mim, Pinheiro no ramo da vaquejada é um espelho. Como eu conheci Pinheiro? Pinheiro eu conheci através, conheci mesmo Pinheiro através do aras dele, que eu tive um cavalo lá com ele. Cheguei lá, não sabia nem correr um boi. Sabia montar cavalo, mas não sabia correr um boi. Ele, com toda a calma do mundo, toda a tranquilidade, sempre ensinando, sempre dando dicas, tendo muita paciência. Porque, como vocês sabem, quem nunca fez um negócio, está começando do zero, é mais difícil. Então, ele sempre com muita calma. Hoje, graças a Deus, eu aprendi, ainda tenho muito a aprender, mas aprendi através de Pinheiro a correr um boi. Hoje em dia eu consigo correr um boi, derrubar um boi, tudo que Pinheiro me ensinou. E, no aniversário dele, eu desejo a ele muitos anos de vida, que ele continue sendo esse cara exemplar, um cara de uma tranquilidade imensa, um cara de um coração grande, e que Deus dê muitos anos de vida a ele, ao nosso lado. E é isso que eu tenho a desejar a ele no aniversário, muito sucesso, muita saúde. Seu Pinheiro, para mim, é uma pessoa de um coração imenso, que eu tive o prazer de conhecer, através do nosso amigo Comando. E, nesse dia do seu aniversário, Seu Pinheiro, eu desejo apenas saúde para o senhor, porque eu acho que o senhor é uma pessoa muito bem realizada em tudo que o senhor propôs a fazer. Então, eu peço apenas saúde para que a gente possa continuar usufruindo dessa companhia do senhor, da experiência do senhor, e é isso aí, tá ok? Muito obrigado por todos os ensinamentos, um forte abraço. Bom dia! Tô aqui pra dedicar no seu dia do seu aniversário. Tô aqui pra falar de um trabalho aqui, de ídolos da minha vida, de coisa rosa. Sempre foi uma pessoa de coração boa, ajudou. Cheguei lá no Aras Pinheiro, na Soltave, era bem pequenininho, ali, conheci Pinheiro, ele sempre foi uma pessoa que nunca me deixou pra ajudar, tá certo? Sempre me ajudou nas horas mais difíceis, na hora que o mais precisou dele, ele tava aqui do meu lado, dizendo que o caminho é esse. A gente tem a hora que a gente passou, o caminho da nossa vida que a gente passa por meio difícil, né? Mas aqui, ele fez sempre uma pessoa, o caminho é esse, pra puxar a nossa orelha aqui, o caminho. Tô aqui pra falar de tudo na minha vida, que ele fez tudo na minha vida, tudo na minha vida, tudo na minha vida. de Deus que eu tenho aqui na minha vida, que eu tenho aqui pra dedicar tudo na vida dele. Meu amigo Pinheiro, ele é um pai pra mim, quem é Pinheiro hoje na minha vida, ele é tudo, tudo que ele fez. E hoje tá aí o fruto, né? Ele dá o fruto pra uma pessoa que sempre escolheu andar com uma pessoa boa, com uma comida boa, com uma comida boa, tá certo? Pinheiro pra mim, no tempo de hoje, ele faz parte da minha história, faz parte da minha vida, Eu tô aqui pra dedicar tudo na vida dele, Pinheiro, e seu aniversário, meu irmão. Pra gente estar aqui, feliz aniversário. Que Deus continue abençoando, que Deus me dê muitos anos de saúde e vida, tá certo? Eu tô aqui, obrigado por tudo que você fez primeiro na minha vida, tá certo? Boa noite, tão aqui pra fazer uma homenagem ao Rivaldo Servirem de Moraes. Rapaz, rapaz, eu conheci Pinheiro através da vaquejada, hoje ele quer tudo, né? Acaba aqui sem dinheiro, sempre por ali e tal. O que desejo pra ele é muitos anos de vida, paz, saúde e felicidade. Rapaz, falar o que de Pinheiro? Pinheiro é... Ele é um irmão que a vida me deu, nesse meio aí de vaquejada, um dos melhores que eu já vi. É um exemplo de pai, um cara tranquilo que tá disposto a ajudar qualquer um que chega lá pra falar com ele. E assim, desejo pra ele muita saúde, a paz que ele já tem, que ele continue sendo assim e que Deus abençoe ele de todas as formas. É um cara que merece muito, é um cara que eu conheço acho que desde meus 14, 15 anos. Vim correr ganhando tudo e pedir a Deus que continue mantendo ele desse jeito aí, com essa alegria dele. Quem conhece Pinheiro sabe, acho que eu nunca vi Pinheiro nesses anos todos de cara feia resmungando, falando alguma coisa. E assim, é um exemplo, exemplo de profissional, exemplo de pai e que Deus abençoe ele nessa data aí. Rapaz, falar de pai não é fácil demais. Pinheiro foi o pioneiro da gente, né? Foi quem abriu nossos olhos pra esse mundo incrível aí que é o mundo da vaquejada. Eu sei que eu era muito novo, eu tinha uns 5 anos, 6 anos de idade. E eu entrei através dele, né? Ele se acordava de manhã cedo, eu ficava olhando, bem novinho, ele fazia bora lá, nego doco. Vamos embora, vamos lá pra vaquejada. Eu sempre acompanhava ele aí, sempre no rastro, seguindo os passos, os conselhos do negão. E é isso aí, que Deus abençoe. Muitos anos de vida, tudo de bom na sua vida, negão. Você merece, viu? Você foi um pai pra mim. Eu perdi meu pai verdadeiro no momento que eu mais precisava. Tinha 14 anos de idade e me encostei do seu lado. Meu pai nunca foi muito a favor desse ramo de vaquejada não, porque não rolava real. Mas minha mãe sempre chegava e dizia, rapaz, deixa o nego doco tá crescendo. Deixa o nego doco do lado de Pinheiro. Pelo menos Pinheiro lá dentro não atolera maloqueiro nem malandro. O mundo não tinha muita coisa a oferecer, muita gente com mais incentivo. E até hoje, tenho o maior respeito por esse negão aí. Eu considero como um pai de verdade mesmo. Meu mestre, meu professor, meu brother. Amo o senhor de coração. Um cheiro nesse coração tão grande. Eu conheci Pinheiro através de Samuel Moura e do meu cunhado. E Pinheiro é um cara extremamente acolhedor, um cara que tá ali pra ajudar. É um cara que dá um conselho pra quem tá começando. E um cara incentivador. E o que eu desejo pra ele no aniversário dele é, Pinheiro, muitas felicidades, meu irmão. Deus lhe abençoe. Que você continue sendo essa pessoa do bem que você é. E esse cara que derruba boi. Esse cara que bota boi no chão. Beleza? Um abraço, seu amigo. Fique com Deus e pode contar com a gente o que precisar. Um abraço. Alô Pinheirão. Beleza minha fera? Aqui é Juninho Mago. Rapaz, eu conheci esse cara quando eu tinha uns 15 pra 16 anos. Ele pegava cavalo lá em áreas Boa Viagem. Lá nos cavalos de brinquedo. Ele vivia lá perto do bando, né? Toda vez chegava lá e dizia, ô menino ruim. E o que Pinheiro representa pra mim, velho, é um pai. Um pai da vaquejada. Pra vida. E onde eu estiver, eu vou levar o nome dele. Porque pra mim ele representa muito. E só desejo que... Muitos anos de vida. Que a gente, não só eu. Todo mundo precisa desse cara do lado da gente. E é isso mesmo. E Perão, pode contar comigo. Que eu vou estar do seu lado sempre, viu? Tamo junto. E valeu boi! Ô menino ruim! Eu morava no sertão, né senhora? Aí eu vim do sertão e cheguei por aqui. Em Matuto. Pra não ver por aqui, sem conhecer ninguém. Aí um amigo meu, Joaninha. Aí ele me trouxe aqui. Chegou aqui. Foi maluco amigo meu. Cheguei aqui e conheci Pinheiro. Uma figura importante. Gente muito boa demais, viu? O que é que ele hoje representa pra você? Um pai, um amigo e um irmão. E na profissão aqui, um professor. Foi quem me ensinou. Que eu não sei quase nada. Mas o pouco que eu sei foi quem me ensinou. E a mensagem do aniversário dele? Que é que você... Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Que é o nego rei duro. Papai do céu abençoou ele. Tem muitos prêmios. E o papai do céu deu tudo de bom que ele merece. E ele merece. Show! Valeu, padre rei. Isso aí, obrigado. Fala gente. O que tá falando aqui é Rivaldo Raqueiro. Tô passando aqui pra desejar os parabéns pro meu amigo Pinheiro. Um cara que eu admiro muito. Um cara que eu sou fã. Desde criança. Convivi com ele. E falar dele, cara, é... Tenho nem palavras pra descrever o ser humano que ele é. O cara humilde. Que... Que... Ajuda todo mundo. E eu tô passando aqui pra desejar um feliz aniversário. Que Deus abençoe ele cada vez mais. Dizer que ele é uma lenda. Pra mim foi muito gratificante conviver com ele. Porque... É um cara ímpar. Na vaquejada, né? Um cara que tá ali pra ajudar. E dizer que eu conheci Pinheiro, acho que desde que eu nasci. Ele me conhece porque... Eu morava atrás da vaquejada. Minha família, né? E sempre tava ali. Comecei indo com meu primo, né? Nego Dogo. Me levava. Na Cacunda. E depois fui gostando. Fui gostando do esporte. E daí pra lá não parei mais. E conviver com Pinheiro é... Muito gratificante. Né? Porque... Primeiro prêmio que eu ganhei aqui, ó. Tá aqui, ó. Primeiro bolão que eu ganhei. Mirim. Lá em aldeia. Tinha... 14 anos. Foi ao lado dele. E conviver com ele pra mim é muito gratificante. Porque é um cara... Gente fina demais. Humilde. Pinheiro... Só tenho que... Desejar felicidade pra você sempre, cara. Que você seja esse cara maravilhoso. Olá, pessoal. Eu quero aqui falar pra vocês como foi que eu conheci Pinheiro. Eu criava cavalo lá em Vito Gordo, na Capivara. E Pinheiro chegou lá pra pegar um cavalo de um amigo dele. E eu acredito que foi amor à primeira vista. Né? Que é um homem que pra mim é um irmão, um amigo. É uma pessoa respeitada por toda vaquerana. Então, Pinheiro, eu te desejo um feliz aniversário. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. É... É... Esse é o desejo do seu amigo. Aderbal. Alô, Pinheiro. Meus parabéns, amigo. É... Que nesse dia aí, seja pra você especial. É... O que falar de Pinheiro. Conheci Pinheiro. Quando eu levei... Meu cavalo lá, a primeira vez, pra Pinheiro no mar. É... A gente tem uma amizade aí, tranquila aí. É... Pinheiro pra mim é um mestre, tá entendendo? Aprendi muitas coisas com ele aí. Vivo aprendendo ainda com Pinheiro. Às vezes a gente tem uma dúvida, pergunta Pinheiro. E é isso aí. Pinheiro é um cara excepcional. Um cara que não tem igual na face da terra. Meus parabéns aí, Pinheiro. Que Deus lhe dê muita saúde. E que... Dê muitos anos de vida. E é isso aí que eu tenho a falar de Pinheiro. Valeu, amigo. Oi, galera. Vim aqui hoje falar de Pinheiro. Pinheiro um... Um amigo que a vaquejada me deu. O cavalo. Falar de Pinheiro... É até fácil, né? Eu nunca vi Pinheiro com raiva. Não se estressa com nada. É sempre sorrindo. É isso. Pinheiro é um cara... Super gente boa. Sempre está de boa com todo mundo. Mas estou aqui. Estou aqui para... Para... Dar um feliz aniversário, amigão. Que Deus abençoe sua vida sempre. Tudo de bom. Bom dia, moçada. E a minha homenagem de hoje... Os meus parabéns... Vai para um grande amigo meu... Que eu conheço desde que cheguei aqui na região do Recife... Há... Há quase... 22 anos. Meu amigo Pinheiro... Quando eu cheguei aqui... Ele era... O vaqueiro do cavalo... Bolero. Bolero, né Pinheiro? Então é minha homenagem, meu amigo. Mas para você... Meus parabéns. Que Deus... Continue lhe abençoando... E conduzindo essa pessoa bacana que você é. Um cara de uma educação exemplar. Não sei qual é o grau de estudo de Pinheiro. Até porque eu acho que ele não estudou muito não. Mas poucas pessoas estudaram... Até a educação de Pinheiro. Beleza Pinheiro? Eu não sei porque que o ser humano... Ele tem tanta dificuldade em elogiar o camarada em vida, né? Você tem que elogiar em vida. Chegar para o camarada assim... Dar um abraço dele assim... Dizer assim... Eu te amo... Te agradeço a Deus todo dia... Por ter tudo na minha vida. Beleza? Então um abraço Pinheiro. Meus parabéns. Que Jesus lhe proteja. E abençoando ele já lhe vem. E continuar abençoando mais. Um abraço até mais. Meus parabéns hoje... É para uma pessoa que eu tenho muito carinho... E muito respeito... E muita admiração. Essa pessoa não é nada mais nada menos do que o mestre Pinheiro. Pinheiro, meu irmão... Que Deus te abençoe, meu irmão. Te dê muita saúde e sucesso e paz... A você e toda a sua família. Um abraço forte aqui do seu amigoinho. Tudo de bom, meu irmão. Para você. E aí Pinheiro. Cuida, nego rei. Eu vou lá. Nego rei. Estou aqui gravando esse vídeo... Para desejar a você... Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Que Deus traga tudo de bom para você e para sua família. Prosperidade. Tudo de bom, nego rei. Viu? Agradecer também a pessoa que você é. Para mim. Para minha família. Pros meus filhos, principalmente. Chega aí você dá total atenção. Como se fosse seu. Como se fosse seus filhos. E... Agradecer também a meu amigo do corpo, né? Porque se não fosse por ele... Hoje... Eu não teria amizade com a tropa, né? Com você e demais aí do seu ar assim. Prosperidade. Tudo de bom, nego rei. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Saúde. Pais. E muita sorte na vida, nego rei. Para você e para sua família. Trazendo tudo de bom. Viu? Estamos por cá. Vamos embora, nego rei. Um abraço. Rapaz, eu conheci Pinheiro. Eu tinha por volta dos meus... 13 para 14 anos. Foi daí que eu conheci o mundo do cavalo. Que eu comecei a me apaixonar pelo cavalo. Pinheiro me ajudou muito. Me ensinou muita coisa. Então, eu sou eternamente grato a ele. Eu... Vocês aí. É como se fosse uma família do cavalo, né? Que eu gosto. Que eu compartilho. Tenho a gente no grupo. Brinca. Tira onda. E... Eu queria desejar... Feliz aniversário Pinheiro. Saúde. Sucesso. E prosperidade, viu? Tudo de bom, meu irmão. Um abraço. Eu conheço Pinheiro... Faz completar uns 30 anos. Precisei fazer um transporte nos animais meus. E ele fez isso. E hoje eu crio lá em Pinheiro. Tem uns 6 anos isso. E nunca cheguei por lá. Para encontrar Pinheiro de cara feia. Ou falando mal de alguém. Pelo contrário. Sempre está com a alegria estampada na cara. E dando bons conselhos. Sempre assim. Eu lhe liguei. Hoje é meu amigo Pinheiro. Converso muito com ele. Me aconselha bastante. Pinheiro é um cara de primeira qualidade. Não se incomoda com pouca coisa. Nunca vim para ele sair de sério. Ele sempre releva tudo. E o que eu desejo a ele é que continue do jeito que é. Não precisa mudar nada. Esse cara de gente fina. E de um coração gigante. Cheira no teu coração, meu amigo Pinheiro. Fica aqui o abraço do teu amigo Beto Dantas. Fica com Deus. Olá meu amigo Pinheiro. Venho aqui agradecer pela sua amizade. Venho me desejar um feliz aniversário. Que Deus me abençoe. Tudo de bom. Abençoe sua família. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que o senhor é. Então a gente só tem a agradecer pela sua amizade. Muito obrigado. E tamo junto meu comando. Amém. É. Eu vim aqui para. Prestar essa homenagem a meu amigo. Irmão. E pai. Quem é Pinheiro? Pinheiro. É essa pessoa que a gente todo mundo conhece né. Que é feito coração de mãe. Sempre cabe mais um. Um cara arretado. Que tá ali para. Que devem vir ali ajudar. Conheci Pinheiro há. Vinte e oito anos atrás. Falei no Parque Piedade. Pense do Mar. Feito ele dizia. E é isso aí negão. Tô aqui para desejar um feliz aniversário a vocês. Meu irmão. Tudo de bom. Que papai do céu lhe abençoe sempre. E tamo junto. O palco devem é. Eu com o padre ré. Parabéns meu amigo Pinheiro. Deus lhe abençoe. Dê muitos anos de vida. Que essa data seja muito especial para a sua vida. Que repita muitos anos. E quero aqui dizer. Agradecer o tempo de amizade que a gente tem. E todo tempo que você me recebeu na sua casa. Por essa pessoa especial que você é. Um abraço para o seu amigo. Seu irmão. De coração. Fala Pinheiro rapaz. Prestigiar você é um prazer. né. Falar de você. A pessoa bacana que você é. Um cara decente. Um cara honrado. Um cara que sabe entrar e sabe sair. Educado. Amigo. Bacana né. E passar aí. Passar para falar de você. É um prazer. Né. Dizer que você. É um cara humilde. Um cara gente fina. Um cara gente boa. Acolhedor. Né. Um cara amigo. Sincero. Honrado. Honesto. E um cara desse. Deus abençoa todo tempo. Né. Você e sua família. Que Deus te cubra de benção. Ele mantenha você sempre assim. A pessoa que você é. E. Chuvas de benção. Ao seu redor. Ao seu mundo. Da sua família. E. Valeu Pedro. Na hora. Deus te abençoe. E. Que a sua data de aniversário. Se repita por. Longas e longas datas. E muitos e muitos anos de vida. Valeu. Eu sou. Chamo Gordo Moraes. E a gente vai falar hoje. De uma pessoa do bem. Pinheiro Véi. Conheci Pinheiro. Quando eu vivia lá em Roberto Paiva. No Parque Marroá. Pinheiro foi passar uns cavalados lá. Conheci Pinheiro. Ficava muita gente boa. Pessoa do bem mesmo. E. No aniversário dele. Desejo muitos anos de vida. E que Deus abençoe ele. E ele continue sendo essa pessoa que ele é. Gente boa. E gente do bem demais. Valeu. Oi Pinheiro. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Feliz aniversário Pinheiro. Muitos anos de vida. Tchau. Beijo. Uuuu. Valeu. É. Meus parabéns Pinheiro. Agora mata a boca. Para a gente poder parar. Estão molando os dedos. Pronto. Está bom demais. Estou passando aqui. Para. Desejar um. Um parabéns. Um cara muito especial. Um cara que. É meu pai. Meu primo. Meu irmão. Posso chamar de pai. Porque. Quando eu fui morar com ele. Eu só tinha apenas nove anos. E a gente ia fazer dez. É um grande vaqueiro. Um grande homem. Um cara. Excepcional. Um cara diferente dos iguais. Um cara seis mais cinco. Se eu for descrever. O que esse cara é para mim. Eu vou. Passar minutos. Horas. Dias. Mês e anos. E não vou. Terminar de descrever. O que ele é para mim. Então. Eu estou passando aqui. Para falar para você. Grande vaqueiro. Como sempre foi. Tenho uma admiração. Muito enorme por você. E sempre terei. E sempre terá. Um maior respeito. E orgulho. De ter você como meu pai. Então. Parabéns. Que ele proteja. Dê muitos anos de vida a você. Muita saúde. Muita felicidade. E muito sucesso. E que amo muito. Pinheiro. Rivaldo Severino de Moraes. Parabéns. Vovô Pinheiro. Vovô Pinheiro. Moreno. Moreno. Tchau. Saúde meu pai. Saúde. E. O Pinheiro já era muito famoso já. né. Já ganhava. Um grande vaqueiro né. Famoado. Daí foi que a gente começou a. Se conhecer melhor. E. Ir para as vaquejadas. Daí foi que a gente se tornou um grande amigo. Bem Pinheiro. Seu aniversário. Está chegando né. E eu quero desejar muita saúde. Muita paz. Né. Que você se torne uma pessoa muito feliz aí. Na sua vida. Conheci Pinheiro através do Jaroí. Aqui no Aras. Para a gente ter feito um pai. Muitos anos de vida. E. Muitos anos de bênção. Muitos anos de vida. Tirei perto dele. É. É. Um pai que a vaquejada me deu. Eu considero ele muito. Tem um respeito. Um. Um carinho com ele. Ele sabe disso. E. E. Falar de Pinheiro. É. Todo mundo sabe. É que é um cara humilde. Um cara família. Um cara amigo. do Pinheiro. Como você diz. Vamos tomar uma. E dizer a verdade. Falou Pinheiro. Um abraço. aí. Rapaz. Eu conheci Pinheiro. Acho que no ano de 2014. Quando eu entrei para o ramo da vaquejada. Que eu só tinha cavalo de cavalgada. No engenho. Quando eu vim aqui para a Sotave. E Pinheiro para a vaqueirama aqui. Ele representa um pai. Ele é um pai. É um tio. É um cara de portas abertas. Então eu quero dizer a Pinheiro. Que um feliz aniversário. Que Deus abençoe. Muitos anos de saúde. De vida. De paz. Que o senhor merece tudo de bom. Um forte abraço da vaqueirama. Que eu sou aqui amado por geral. Sotave inteiro e região. Tamo junto. Falar do meu amigo Pinheiro. Que coisa boa. Coisa prazerosa. A gente poder fazer alguns comentários positivos. De uma pessoa benquista. De uma pessoa amiga. De uma pessoa vitoriosa. Pinheiro é uma enciclopédia da vida. Uma pessoa que inspira os jovens. Acolhe. Inspira os adultos. Mostra como é fácil assim. Viver a vida. De uma forma boa. De uma forma tranquila. Aquele seu sorriso largo. De todos os momentos. E sem reclamar de nada. Eu não vejo Pinheiro reclamar da vida. Entendeu? Um cara que começou de baixo. Batalhou demais. Pessoa séria. Amiga. Verdadeira. Onde quem ganha. É quem está perto dele. Isso aí é muito bom. É uma satisfação enorme. Que eu tenho. De poder dizer essas poucas palavras. Né? E dizer que é sempre muito bom. A gente estar junto. Parabéns pra você. Meu amigo Pinheiro. Conheci Pinheiro através do meu irmão. Que trouxe o cavalo de Alagoas. Que ele tinha lá. Pra Oara dele aqui. As baias dele. E através do meu irmão. Que me convidou pra conhecer o local. Conheci Pinheiro. Que um. Um cara grande. Um grande amigo. Através disso a gente gerou uma grande amizade. É um cara. Excelente. Um cara que eu não tenho nada a reclamar. Por contrário. Só agradecer. Um cara que. Se for botar em palavras. Pra elogiar quem é ele. Posso colocar mil palavras aqui. Mas como o vídeo tem que ser curto. Então. Quero desejar a ele um feliz aniversário. Com muita saúde. Muita paz. Muita prosperidade. Muita saúde. Que Deus te abençoe Pinheiro. Show. Então. Como eu conheci Pinheiro. Eu conheci Pinheiro. Há mais ou menos 25. 26 anos atrás. É. Eu não corria vaquejada ainda. Mas. Eu já andava em vaquejada. Meus primos corriam. Tinha. Bastantes amigos que corriam. E Pinheiro. Corria com. Paulo Lima. E Danilo Lima. Que Danilo era amigo meu. Da época de Jiu Jitsu. E eu. Como eu gostava muito. A gente criou um laço. E ele falava muito em Pinheiro. Não. Porque Pinheiro. É nossa esteira. Pinheiro é um cara retado. Tal. E pouco. Tempo depois também. Eu conheci os meninos. Fábio. Cacau. Ítalo. E o pessoal sempre falava em Pinheiro. 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 E eu era louco para conhecer ele. Até que um dia. Alguns. Dois ou três anos depois. Eu comecei a. Eu comprei um cavalinho. E. É. Criei o cavalo em boa viagem. Pouco tempo depois. Foi quando eu conheci Pinheiro. Já tirei o cavalo em boa viagem. Que era do lado da minha casa. E levei para ele. Lá para a piedade. Porque. Já gostei de Pinheiro de cara. E. A partir daí. Comecei a correr junto com ele. E. Foi um dos poucos caras. Que eu ganhei prêmio. Batendo esteira para mim. É. A gente deu um bocado. Né Negão. Naquela época. É época boa. E. Aí pronto. De lá para cá. A gente. Se tornou amigo. É. Pinheiro para mim. É um cara incrível. É um cara que. É um cara que. É um cara que eu tenho. Sei lá. Como um irmão. Como um. Eu tenho uma admiração incrível. Um respeito absoluto. Um. Uma. Eu acho ele. Um cara sensacional. Um cara do coração. Gigante. Um cara que. Nunca vi. Tempo ruim com ele. Ele é tempo. Bom o tempo todo. É um cara que. Não mede esforço. Para ajudar ninguém. É. Não vejo Pinheiro. Falar mal de ninguém. É um cara. Excepcional. Eu acho que. Eu tentei pensar. Se eu gravar esse vídeo. Se eu conheço alguém. Melhor do que ele. E não veio na minha cabeça. Não. Ele é um dos melhores caras. Que eu conheço. Na vida. É. Queria desejar. Para ele. É. Tudo de melhor. Negão. Muita saúde. Muito paz. Muito boi na faixa. É. Conte comigo. Para tudo. Que precisar. Tudo. Saiba que. Minha admiração. Meu carinho. Meu respeito. Por você. É. Gigantesco. E. Negão. É. Até. Grave. Lembrei. Dessa foto aqui. Que a gente tinha junto. É. Só recordação boa. Do passado. Espero que a gente continue assim. Até o fim das nossas vidas. Negão. Parabéns. Saúde. Paz. Tudo melhor. Te amo. Negão. Um abraço. Eu conheci Pinheiro através do Paulo. É. Procurando no LX um cavalo professor. Cheguei até aí ao Paulo. O Paulo me apresentou ao Pinheiro. Tive a sorte de conhecer o Pinheiro. Pinheiro. Comprei um cavalo ao Pinheiro. E o Pinheiro. Me ensinou os primeiros prazos na vaquejada. E. Hoje. Pinheiro. Representa pra gente aí. Da Vaquerama. Uma referência como vaqueiro. Como profissional. Como pai. Como amigo. E eu desejo pra você. Meu irmão. Muitos anos de vida. Saúde. Muita paz. Né. Meu velho. Muita saúde. Meu irmão. Muita paz. Espero que tenha gostado. Dessa simples homenagem. Que a gente vai eternizar aí. Para as futuras gerações. Saber quem foi. Rivaldo Severino. Pinheirão. Um abraço. Meu irmão. Fica com Deus. Chegue no coração.